Não sei se aqui alguém tem um relato diferente disso. E lá nós já tivemos, na mesa do secretário nacional de segurança pública, na mesa do ministro da Justiça, nos auditórios do Ministério da Justiça, a presença firme, inclusive quando convidamos todas as forças de segurança no seminário que fizemos de combate à violência de gênero, estavam lá os guardas municipais participando. De modo, meus queridos amigos, para mim é uma honra estar aqui, depois de uma extensa vida pública, como procurador da Fazenda Nacional, fui delegado sindical. Eu sabia da importância, eu fui depois gestor, mas do nosso trabalho na defesa das prerrogativas da instituição. Quando a gente defende a instituição e olha para fora, aquilo que a gente tem como uma pauta corporativa, que é legítima, plano de carreira, remuneração, prerrogativas, vem associadamente. O problema é que as carreiras muitas vezes deixam de olhar para fora. O Brasil tão desigual, e eu só penso naquilo que me favorece. Vão jogar pedra na gente por aí. A sociedade que disputa emprego, que disputa o lixo para encontrar comida, olha para quem tem o mínimo de condição de trabalho, de maneira indignada, como se for um privilégio. E é por isso que a gente tem que olhar para ganhar legitimidade social. Mas disso eu não preciso falar, porque já disse do carinho que a população demonstra. É o que eu percebo nas ruas, mas é principalmente o perfil de atuação de uma polícia cidadã, comunitária, próxima dos seus cidadãos, e que por isso mesmo tem deles a sua confiança. Então reafirmo aqui a nossa disposição de seguir com esse diálogo. Não podemos ficar pensando que, pelas dificuldades que são imensas, Dom Helder Câmara, que é um cearense que fez a sua vida apostólica e como sacerdote em Recife, dizia que muitas vezes o tamanho dos desafios esmorece a muitos. Mas ele disse que aí é que os desafios ficam apaixonantes. Então deixo essa palavra aqui de Dom Helder para dizer que o desafio de vocês é apaixonante e vocês têm aliados no governo do presidente Lula e principalmente também aliados do Ministério da Justiça. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Que tenham um grande congresso abençoado por Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.